Vamos lembrar que nós tivemos uma modificação no Estatuto da Sincal, agora é a Associação Nacional dos Cafecultores? A Associação dos Cafecultores do Brasil. A Associação dos Cafecultores do Brasil. Exatamente, porque nós temos que colocar tudo dentro da mesma cesta. É o agronegócio café, tanto arábica, tanto quanto robusta. Não podemos ter essa diferenciação, existir uma certa incompatibilidade de sempre o arábica e contra o robusta. O mercado que dita as normas, se ele quiser tomar puro arábico, que tome, se quiser misturar com robusta, que tome. Então é o mercado. E tudo é agronegócio café, tanto faz um produtor de café arábica, tanto quanto um produtor de café robusta. As dificuldades de produção, as questões de mercado são as mesmas. Então vamos falar agora nessa nova fase que vocês avançam na discussão de alguns assuntos importantes. Aquela diferença que o Brasil tem quando vende café lá fora, essa é uma luta constante da Sincal. Essa é uma luta constante da Sincal, porque nós não podemos concordar com esse leilão tipo Weiley, que é o leilão reverso. Entra um exportador vendendo a menos 20, 100 dólares por libra-peso em Nova York, sobre Nova York, contrato C. Entra o outro vendendo a menos 21, o outro a menos 22, quer dizer, virou um leilão. E ao final das contas, nós acabamos perdendo 62, 65 dólares por saca ano. Se nós colocarmos isso num patamar de 36 milhões de sacas que nós temos portado, 35, 36 milhões de sacas, nós estamos perdendo aí no mínimo 2 bilhões e 200 milhões de dólares por ano. Num total de 20 anos que vem praticando essa política, o Brasil está perdendo 45, 50 bilhões de dólares. É inaceitável. O Brasil deveria estar irrigando a economia cafeeira, o setor produtivo, os trabalhadores rurais, que tem 3 milhões de trabalhadores rurais, tem aí 320 mil cafeicultores, e esse dinheiro serviria para poder irrigar as regiões, aumentando o IDH, aumentando o comércio, a arrecadação de impostos e tudo mais. Nós não podemos concordar com esse tipo de mercado. Não tem bolsa para o mercado brasileiro. Essa sistemática, o Brasil está totalmente contra o mercado, contra a lei de mercado. Nós estamos fazendo o dumping e vendendo abaixo do custo de produção. Inaceitável. Agora nós temos um encontro, o primeiro fórum mundial de cafeicultores, que vai ocorrer em Medellín. Isso. A Sincal estará lá? Estaremos lá. Eu estarei, provavelmente, no setor de incrustação, sementes de alta qualidade e que tenham potenciado. Colocar todos os pontos inerentes a essa política caótica que nós temos aqui no Brasil. Eu acho que o mercado mundial tem que saber. Hoje nós estamos num mundo globalizado, como você acabou de falar, agora há pouco. Ok? Então, quem fala a verdade não merece castigo. Já que nós não conseguimos resolver os assuntos aqui internamente, dado a esse conluio que existe no mercado de café, então vamos mostrar para o mundo o que é que está acontecendo. Nós vamos falar com as diversas representatividades, vamos falar em público, vamos tomar a palavra lá na plenária e vamos falar o que está acontecendo no mercado do Brasil. Nós não podemos formar dumping. O dumping é uma regra que não pode ser desestabelecida. Ela é estabelecida pela OMC e o Brasil tem que cumprir, pelo menos, com isso. Por quê? Vendendo na barra do Clube de Produção, provodicando toda a nossa cafeicultura e também a cafeicultura mundial. Agora vamos falar um pouquinho sobre os mercados novos. Há alguns minutos você lembrava que nós temos mercados amplos para o Brasil. Isso. No que diz respeito, principalmente, a cafés especiais, cafés diferenciados. Isso. Vamos dizer assim, o café hoje ainda é uma commodity? Tudo entra no mesmo processo de venda? Eles conseguiram comoditizar o café e, na verdade, o café tem que ser descomoditizado. Essa é a nova tônica que nós temos que tomar em cima da cafeicultura. Por quê? É o que aconteceu com o vinho. Meu pai comprava barril de vinho que vinha de Portugal, da Espanha. Depois passou a engarravar o vinho, fazer o terroir, fazer vinhos distintos. E no Brasil nós temos a mesma situação para o café. Nós temos cafés especiais de excelentes qualidades. E o mercado mundial está tendendo a essa demanda de café especial. E mesmo o mercado brasileiro. Quando nós visitamos as cafeterias aqui em São Paulo, nos grandes centros, nós percebemos que eles estão dentro da segmentação de café especial. Então, está crescendo. Nos Estados Unidos, eu tenho uma ideia, hoje, bebe-se, cresce 20% ao ano o consumo de cafés especiais. A mesma coisa está tendo na Europa. Então, os últimos dados estatísticos que eu tinha é que se tomava 30% do café fora de casa. Hoje, na Europa, tomamos 60% do café fora de casa. E aí, as cafeterias precisam de cafés especiais para poder manter aquela clientela. Então, esse mercado está mudando. E a tendência dos cafés especiais, ela é crescente. E existem no Brasil excelentes cafés. Tanto os cafés pontuados pelo Brasil Especial Coffee Association, que é a BSA, tanto pelo SK, que é Especial Coffee Association América. Então, nós temos essas duas tabelas de classificação de cafés especiais. E esse mercado está crescendo. E os produtores estão começando a se interar disso. E eles têm que se interar cada vez mais. E penso que uma das maneiras de descomodizar o café é pontuando esses cafés por qualidade. E não ficar vendendo uma comodidade como nós estamos fazendo. Totalmente errado, né? Nós não estamos explorando esse valor agregado no café. O café especial é o segmento que vai crescer muito. E nós vamos conseguir descomodizar o café em cima disso. Bom, a Sincal, agora a Associação dos Cafeicultores do Brasil, mudou o nome, tem muita luta pela frente. Agora, uma pergunta. O cafeicultor está consciente desse processo? Ele está aderindo ao movimento da Sincal? Porque a união é difícil na cafeicultura, né? Muito. A cafeicultura tem 320 mil cafeicultores. Puga, você sabe disso, né? Eu estava agora há pouco conversando com o resto. Por que não se une? Não se une por quê? 270 mil cafeicultores, Puga, são mini pequenos produtores. Propriedades familiares. Esses homens não têm acesso às informações. Os outros 50 mil também ficam muito distantes. E o que aconteceu com a cafeicultura, e vem acontecendo já há muito tempo, porque sempre foi muito estatizada. Nós temos que desestatizar a cafeicultura. Sempre teve nessas pendengas do governo, né? Como já representou 70, 80% na pauta de exportação, ele ainda continua mantendo essas características dentro do cenário das decisões do café. Então, nós temos que desestatizar o café. Então, os produtores não sabem. Infelizmente, eles são muito bons dentro das porteiras. Das porteiras para dentro, o nosso cafeicultor está de parabéns. Nós produzimos 9 sacas de café até os anos 90. A média do ano passado fechou em 26,82 sacas por hectare. Nós triplicamos a produção de café, a produtividade de café. Então, o nosso cafeicultor, ele é muito competente. E nós temos tecnologia high-tech na cultura do café, a melhor do mundo, não tem a menor dúvida. Mas da porteira para dentro. Da porteira para dentro. Da porteira para fora. O que nós temos de excelência da porteira para dentro, nós temos os pêsames da porteira para fora. É onde o cafeicultor tem dificuldade de entender. Porque ele está sempre achando que vai sair uma cartola, um coelho da cartola, que o governo vai fazer alguma coisa. E o governo, muito pelo contrário, só faz um desastre em cima da cafeicultura. Colocou o preço mínimo de R$ 333 para o Arábica e R$ 232 para o Robusta. Não tem a mínima lógica. Então, se esperar coisas do governo para resolver a situação, nunca. Nós temos que resolver através de uma entidade privada, que é o caso da Sincal, democrática, privada, sem fundos lucrativos. É isso que o cafeicultor tem que entender. Ele tem que entender essa tônica. Como tem a prossoja, como tem outras ações, abre a fruta, nós temos que ter autonomia. E não temos que chegar lá e tirar o chapéu, sair de lá de cabeça baixa, pedindo, pelo amor de Deus, para o governo. Nós temos que exigir. Nós pagamos os nossos impostos e eles estão lá para atender os nossos anseios. Então, essa que é a finalidade de base da Sincal. Lutar para o bem dos cafeicultores. Mesmo que nós saibamos que nós temos aí muita gente que está por fora dessa liderança, mas isso não me contamina, vamos dizer, como presidente da Sincal. Isso me motiva. Porque nós temos que chegar lá no pequeno produtor, no mini produtor, na propriedade familiar, melhorar a situação deles, melhorar a situação dos trabalhadores rurais, dos municípios e tudo mais. Então, esse é o nosso objetivo. Se cada qual procurar fazer um trabalho social, não pensando no próprio umbigo, o Brasil seria outro país. Então, eu me sinto como patriota na obrigação de fazer esse trabalho. Eu não ganho nada por isso, você sabe disso. Quantos anos de luta que nós estamos aí, trabalhando por nossa conta e nós esperamos a adesão desses cafeicultores, das adesões desses cafeicultores mais intelectualizados, que têm mais capacidade financeira, de nos apoiar. Porque todo mundo parece que está, assim, achando que está tudo bem, mas não faz os custos de produções, não sabe o que está perdendo dinheiro, não sabe da importância de ter uma entidade desse nível. Porque o CNC não nos representa mais, infelizmente. Conselho Nacional do Café? Não, o Conselho Nacional do Café não nos representa em impostos alguma. Se nós pegarmos a verba do Funcafé, que é 5 bilhões de reais, esse último ano, foi tudo aplicado de uma maneira. Chega a 1 bilhão na mão do produtor e 4 bilhões está na mão da indústria, do comércio e tudo mais. Então, não tem lógica a maneira como o CNC tem conduzido a política feira. Por exemplo, quando a gente pega o estatuto do CNC, lá está bem claro o estatuto que o CNC deveria cuidar dos dados estatísticos. Dos dados estatísticos, acabei de ler esses dias. Tem que cuidar, por exemplo, do levantamento da produção, do levantamento da área de café, dos números, dos estoques. Cadê isso? Ninguém sabe isso. Isso fica a jogo de sete chaves. Então, quem manda nesses números são essa carterização, esse oligopólio carterizado, que sabe disso. E nós, produtores, não sabemos. E a nossa entidade, a Sincal, não tem poder econômico para fazer isso. O CNC deveria fazer. Então, nós estamos criando uma constelação de trabalho e de luta para que amanhã, no futuro, nós possamos fazer um trabalho a esse nível. Bom, você está ouvindo Armando Matiela. Armando Matiela é presidente da Sincal. Agora, Associação dos Cafeicultores do Brasil. O nome mudou um pouquinho. Antigamente tinha outro nome. Mas foi corrigido agora, recentemente. E a luta continua. A luta continua. Nós estamos com Rondônia, estamos com Espírito Santo, nós estamos com toda a cafeicultura, tanto faz o Robusta, Minas Gerais, São Paulo, Arábica, tudo somando no mesmo contexto, colocando tudo dentro do agro, negócio, café. Essa é a importância do negócio. Está certo, Pulgar? Mais uma vez, obrigado, Mati, por estar aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Muito obrigado. Voltamos ao programa. Voltamos. Voltamos.